Olá, pra quem não vai assistir esse vídeo, hoje eu trouxe, eu vou trazer aqui né, um vídeo desse jogo The Lost Woods, feito pelo rei aí né, King, pelo cara que fez aí, vamos ver que esse jogo, Mario decidiu ir fazer uma caminhada, mas ele não consegue achar o seu caminho de volta agora, você consegue ajudá-lo a, vamos ver se eu consigo ajudar ele, ou será que eu vou acabar matando né, beleza, Lost Woods, vamos lá, Lost Woods, Lost Woods, Lost Woods, beleza, o Mario foi pra uma caminhada e foi parar no meio do nada né, não sei o que ele tava fazendo, é, sempre assim, o Mario vai pra uma caminhada e o cara se perde né, pô, se o Mario não vai procurar a princesa ele vai sair caminhada, pô Mario, tem que arranjar mais o que fazer né, sei lá, usar internet, não sei, beleza, Mario, o Mario é um cara sofrido da vida, eu não gostaria, eu não gostaria de ser o Mario não, porque a vida dele, realmente não é muito bacana, ele tem a vida mais tristeza de todas, nossa, matei o bicho, aqui é, ok, oitapeste, o que que é esse aqui, aquele bula, não, ele não é o burro, eu não sou o burro, eu sou o burro burro, porcarinha, tá, peraí, o que que eu tenho que fazer aqui, eu já, eu já, ah, não, nem tentei fazer né, pra ver se tem um bloco invisível, nunca dá pra saber se tem um bloco invisível nessa desgraça né, vamos lá, opa, sai, 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 ó, essas bombas não explodem quando eu tá com foguinho nela, mas essa taruga morre, morre né, se não morre, se é Deus, tartaruga, tartaruga de Deus, o que é isso, não, é tartaruga do demônio né, Deus não criou tartaruga, Deus criou o ser humano, ah, 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 nossa, o que que os primeiros seres que surgiram na terra foram as tartarugas, é sempre que estão revoltados contra o Mario, porque ele é um, porque ele é um Deus do mundo né, o cara é um Deus do mundo, então todos ficam muito revoltados com ele e querem, ele vivo agora, querem, quer dizer, querem ele morto né, que ele, ele já tá vivo, agora os caras querem ele morto, o que que as tartarugas fazem pra impedir o Mario? Elas andam na direção dele, e aí quando o Mario encosta, as tartarugas, ele, ele toca nelas e elas são venenosas, ele morre, é a minha teoria sobre o que que acontece no jogo do Mario né, e olha só, é uma árvore, são troncos de árvore, o negócio do finalzinho aqui, bacana, diferente isso, diferente, gostei, bacana, bacana, legal, ah, super culpa forest, a super floresta do culpa, ah, a música do KC2, ah, moleque, touch us, beleza, wow, essa música é tranquila, bem que podia ser a música original né, a música original é mais legal ainda né, e aí, ó, haha, moleque, sabe que isso aqui, vamos ver, olha onde isso vai me levar, ah, vou começar a fase né, beleza, interessante isso, e tem um negócio que me leva, começar a fase, deve ser pra fazer isso né, deixa eu fazer, aqui ó, eita, cuidado, eita, fez um barulhinho, ó, aqui, fez, você viu, fez aquele barulhado e Mario dando, dando Jailson Mendes, cumpriou, peraí que, tem ditado, ah, tá, ah, começou a lagar agora, não, lagar não, lag, lag não, sai, odeio os lag, uau, como sou inteligente, se você for inteligente, você vai se jogar num buraco que está abaixo de uma moeda, é isso, foi isso que o profeta disse pra mim, e eu fiz isso, e eu morri, porque eu tenho uma bola de fogo na tartaruga, que tá lá embaixo, ela morreu de novo, não, 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 tartaruga, sua desgraçada, não morre, só porque eu tenho bola de fogo, você não deve morrer, você tem a obrigação de ficar viva, contentei mais um nível, esse foi curto, de boa na lagoa, tranquilo, tranquilo, bem, bem legal, legal, tranquilo amigo, ah, nem vi, Deep Dark, não sei o que, é o Deep Density Game, ah, nossa, nem vi o espinho, olha isso aqui, o espinho está se camufando aqui no negócio, graça, olha que desgraçado, se camufa, não consigo ver direito, ele fica muito capçado no cenário, olha o truque da árvore, dá pra subir em cima dele também, só que é difícil de distinguir ele com o cenário, vamos lá, olha o Wiggler aqui, pela verdade, o Wiggle, 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 ah, sai fora, o satanite, satanite, o que, está desustando, eu não cuspo bola de fogo pelos dois lados, o que aconteceu? bizarro, geralmente, eu cuspiria bola de fogo pelos dois lados, quando eu giro, ah, espinho que eu não ouvi, essa fase é meio silenciosa, mas tem uma musiquinha de fundo, mas ela é bem silenciosa mesmo, dá pra quase ouvir ela, eu não estou vendo, essas graças, eu não estou vendo mesmo, eu não consigo enxergar, eu não identifico eles, vamos lá, ae, conseguimos um 10, parabéns, 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 o que aí, é, Deep Dark Forest, 3 tops, será que essa, será que vai se parecer com a fase do Donkey Kong, não, olha, a fase do, do comecinho ali, é, se parece um pouco com a fase do Donkey Kong, essa aqui, não vou mentir não, mas não é exatamente o que eu esperava, eu esperava uma fase parecida com aquela Donkey Kong Country 3, que tem a, aquela, Sarah Ronald seguindo lá, tá que é isso? Ah, you don't have a time to get over the, your time is short, oh satã, o que teve que acontecer isso comigo, não fiz nada de errado, eu sou, eu sou amigo da sociedade, amigo, amigo da liberdade, opa, ae, beleza, ah, o tempo é mais curto que o normal, ou seja, o base width dura muito menos que o normal, que ele duraria normalmente, e, lá, lá, e, 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 eu vou pegar as quatro, vou pegar as quatro, vou pegar as quatro, esqueci de pegar uma edad do Yoshi, vamos lá, puxa, eu nunca liguei muito pra uma edad do Yoshi, só no 2-layerente que eu, que eu me ferrei, por causa desse, dessa minha ignorância, com a edad do Yoshi, me, ah, devido a minha ignorância, me ferrei feiamente no jogo, ai, caramba, top, oi, senamese, geneziri, porra, falei um grego aqui, vamos falar um grego aqui, oi galera, eu sou o greguinho, vamos cantar, ui, 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 alguém aí sabe falar grego, eu não sei, eu sei que existe iogurte grego, existe iogurte grego lá, existe muito de iogurte grego, agora, agora, eu quero ver um iogurte brasileiro, né, meus amigos, tem muito iogurte grego aí no mercado, esse cara tem que dar iogurte brasileiro, cadê o iogurte brasileiro? Não acho mais, só acho grego, enfim, depois dessa conversa louca aí de iogurte grego, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, e é isso aí galera, até mais, espero que vocês tenham gostado dessa hack, desse jogo, e desse vídeo, é isso, falou, e fui!